Olá amigos e amigas, hoje é um dia muito especial, o dia de valorização dos queijos artesanais produzidos a partir do leite cru. Falar de Minas, falar de queijo, falar de café, é falar da nossa história. E desde que estava como extensionista rural, presidente da Ematé, fizemos uma rede de extensionistas para valorizar esse produto que vai sendo passado de geração para geração. No Congresso Nacional, uma das pautas mais importantes do nosso mandato de valorização da agricultura familiar, valorização dos produtos artesanais, é a lei da minha autoria, deputada Alceu Moreira, a lei que libertou os queijos artesanais produzidos a partir do leite cru, não só em Minas, mas em todo o Brasil. Portanto, quero aqui homenagear os produtores rurais, os produtores de queijo, homenagear meus colegas extensionistas, os pesquisadores, todos aqueles que sabem que valorizar o queijo artesanal produzido do leite cru é valorizar a nossa história, um produto que tem um valor imensurável. Tanto é que é patrimônio imaterial de todos nós. Grande abraço e parabéns aos produtores rurais que fazem esse queijo tão tradicional, tão valorizado que é aqueles produzidos a partir do leite cru. Grande abraço e vamos juntos! Obrigado!